Bem pessoal, veja que estou aqui no meu modelo conceitual, tá ok? Então veja que eu tenho aqui agora as minhas entidades, bairro que tem os meus itens aqui, cliente que tem os meus itens aqui, tá certo? Pode vir aqui no editar se tu quiser editar ele, enfim, é bem interessante isso aqui, né? Veja que ele é simples de ser utilizado, mas ele tem realmente de fato todas as características de um modelador de banco de dados, tá certo? Então aqui nós temos os relacionamentos que você pode estar visualizando, né? As cardinalidades bem certinhas, tá ok? E legal que aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, né que tá aqui, aqui nós temos relatório, né que tá aqui, ó, aqui, ó, report, por exemplo. Então, eu tenho aqui a questão do relatório, pode vir aqui no Next, vamos gerar uma documentação HTML desses meus dados aqui. Então eu tenho o básico, é inglês, vamos salvar aonde? Vamos salvar lá dentro do, deixa eu ver que nome que ele tá dando aqui, vamos salvar lá dentro do, de dois pontos, barra, ó, eu acho que vai ser mais fácil a gente pegar isso aqui, ó, ctrl-c, dá aqui ctrl-v e vamos dar o nome, então, aqui de documentação.html, pronto, doc.html, documentação do que eu acabei de fazer aqui. Então, vou usar aqui o Next, então, tu pode escolher aqui como é que tu quer o formato, aqui, ó, verde, aqui, por exemplo, certo? Ah, layout, top menu, dessa forma, então, menus na esquerda, então, é muito legal mesmo. Então, vai gerar o modelo, o NIC, os relacionamentos, tá, beleza, vamos executar isso aqui agora, pronto. O report foi gerado, se tu quiser visualizar, pode clicar aqui no show, ou então, olhar aqui dentro do teu diretório, vejam que, opa, vejam onde é que está o diretório aqui, veja o que ele gerou aqui, ó, aquele arquivo doc.html, claro, ele já cria uns arquivos a mais aqui dentro. Então, vamos ver o que foi que ele gerou, ó, aqui, ó, tá aqui, pessoal, a modelagem do que a gente acabou de fazer, aqui é o modelo ER, claro, que é uma coisinha bem simples, né, eu tenho as minhas entidades aqui, aqui é o cliente, certo? E é o bairro, né, o que é chave primária, os relacionamentos, aqui tem os atributos, todos os meus atributos, certo? As minhas chaves únicas, tá, os meus relacionamentos, enfim, pessoal, tá aqui, então, a documentação gerada, então, desse nosso, onde é que estou aqui, desse nosso, o quê? Aqui, deixa eu cancelar aqui, documentação gerada a partir disso daqui, claro, que vejo que, dificilmente tu vai fazer gerar através desse aqui, porque eu estou no meu modelo conceitual, você teria que gerar o teu modelo físico para que aparecesse aqui, então, nossa, eu escrevi biaro, pelo amor de Deus, eu estou precisando fazer um curso de datiografia urgente, e olha que eu fiz um software de datiografia ainda por cima, tá, muito bem, vamos salvar esse camarada aqui, vamos salvar lá dentro do vídeo aulas, e vamos dar o nome de, que nome a gente vai dar, então, aqui, modelo conceitual, tá, então, tá aqui, modelo conceitual é o nome, certo? E agora a gente pode até gerar o nosso diagrama, certo? Ou seja, fazer a conversão para o nosso modelo físico, porque estou, nesse momento, no modelo conceitual, tá? Então, só vamos conferir aqui, deixa eu ver o que é essa entidade aqui, deixa eu deletar esse aqui, que não está fazendo parte, talvez tenha mais alguma coisa aqui, opa, tenho dois bairros do cliente, o que é isso? Deixa eu deletar esse camarada aqui, que na verdade é só um, né, é só este bairro do cliente aqui, tá, muito bem. Vamos agora, então, vamos salvar esse cara aqui, vamos converter, então, olha só, modelo converte para o modelo físico, certo? Então, aqui, vocês vão selecionar, aqui, o modelo 1, então, esse modelo lógico a gente está, e o modelo 2, então, é para qual banco de dados? Uma SQL, o Oracle, o Postgre, o Cybase, a SQL Server, então, tu pode estar escolhendo qual tu quer, então, agora aqui, aparece aqui, aqui é o modelo 2, então, se tu quiser tirar alguma coisa, alguma entidade, certo? Pode estar tirando, enfim, tu pode configurar aqui como tu achar melhor. Vamos executar isso aqui, executando, 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 pá, olha só que interessante, pronto, já temos aqui o nosso modelo real, né, o nosso modelo que a gente pode estar gerando o script do banco de dados, vejo que se tu aproximar aqui, vejam, olha só, que já aparece bem certinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, vejo que já aparece, então, o código, certo? Que é um PFK, ou seja, é uma chave, um forne de key, por causa dessa ligação que a gente fez, ok? Então, com isso aqui, se tu der dois cliques aqui dentro, você vai visualizar todas as características, esse aqui, que é uma chave estrangeira, aqui, né, index, não tem nem um index aqui, mas poderia estar criando, bastando dar um add aqui, certo? E selecionar o teu índice, tá? Então, isso aqui já é coisa tranquila pra vocês mexerem, tu quer dar um preview aqui no teu SQL, olha aqui, ó, Create Table Client, Clicódigo, Not Null, né, Varchar 30, Nome e By Código, certo? E aqui tem o add Constraint, né, que adiciona, então, a Constraint, então, tudo aquilo que a gente viu lá no SQL, ele tá fazendo aqui, ok? E agora, a gente pode estar, então, gerando o relatório, por exemplo, aqui, ó, Report, ou pode gerar um documento, né, RTF ou um HTML, Vamos dar aqui um next, básico, né, pode gerar, vamos escolher lá o nosso, Vamos dar aqui, ó, neri.doc.html, certo? Vamos mudar para o next aqui, e vamos finalizar aqui, então, Vamos ver o que a gente vai fazer, isso aqui mesmo, gerar tudo, execute. Então, vamos lá, já executou, vamos visualizar este relatório, e tá aqui, então, a documentação dele, tá? Tudo isso aqui você pode estar alterando, o modelo R, Claro que tá, tá bem simplesinho aqui, né, esse nosso modelo e tal, Mas, de qualquer forma, tá aqui, Temos nossas tabelas, Todas as nossas colunas, tá ok? Então, essa documentação é uma coisa muito importante, E ele tá trazendo de forma simples, né, Vejo que aqui já traz a minha chave estrangeira aqui, Os relacionamentos, as chaves, Então, tudo bem certinho, bem ajeitadinho, Certo? A cardinalidade, que é 1 para n, ok? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para cá, Deixa eu cancelar aqui, E agora, para mim finalizar, Aqui, o uso do TOA de Data Modeler, Vamos ter que gerar o script, né, pessoal? Então, basta vir aqui no model, Também, aqui, a opção Generate DDL Script, Então, aqui, indo aqui, vocês vão, então, Gerar o teu script, Tu pode selecionar aonde tu quer, Vamos botar lá no D2 pontos, Generate SQL, tá? Vou botar aqui, Neri, Para vocês saberem lá, Quando eu enxergar lá no diretório, Vamos dar, gerar aqui ele, Tá? E aqui, temos, Tu pode dar um show no code, Aqui, ó, Então, tá aqui a data, certo? A base de dados é o MySQL, O SQL Server, Tá aqui ele, Tá aqui o Alter Table, Adicionou Constraintes, Ou seja, prontinho para ser utilizado, Tá ok? Então, se tu vier aqui no diretório, Tá aqui o Neri Generate.sql, Então, tá aqui tudo funcionando perfeitamente, Deixa eu fechar isso daqui, Então, pessoal, Nós aprenderam aqui, Em apenas duas aulas, Mas o suficiente, Para vocês terem condições, De mexer com o TOAD Data Modeler, Tenho a convicção, De que não há necessidade, De eu pegar e mostrar, Tudo que eu mostrei lá no Power Designer, Que lá eu fui bem mais detalhista, Até porque, Com o que eu ensinei lá, A ideia é exatamente a mesma, Então, você pode vir aqui, E implementar, Se tu quiser usar o TOAD, Pode estar usando aqui, Sem problema nenhum, Porque exatamente é a mesma coisa que tu faz lá, Claro que lá é um pouco mais completo, Mas faz a mesma coisa, Valeu? Um abraço, Até mais, Tchau!